e olha Cidinha você pode escolher aqui é um presente para você é um prato de pão é um prato de bolo que eu comprei hoje tem os dois que mais lindo achei você vai escolher qual que você quer e eu vou ver o que que eu vou pôr dentro dele tá bom ó bonita seu pão agora vai para crescer e depois assar tá bom e o prato escolhido pela aniversariante foi esse então vamos arrumar o pão pronto já fiz a ricota temperada e aí vamos tomar banho se arrumar ó como que o pão doce vai ser recheado goiabada feita de fogão de lenha e bastante nozes olha os pãos de nozes com goiabada assando ó a rosca de nozes com goiabada tá pronta essa vai na Cidinha mas o prato é da Carol essa é da Carol e que essa é para mim e o pão tá ali e pronto quer pão toma pão então hoje louvado seja deus E aí